Não vai se deixar levar pelo sonho, detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte, energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar o bom, falado só sabe falar Cês vão ganhar enquanto quem tá trabalhando vai poder fumar escanto Caldo é o 4M4MG, olha o que eu trouxe pra você Leia da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão, não tinha mais o que fazer